Mas, assim, eu acho que é importante contar um pouco da história do empreendimento para poder situar a minha principal questão, que é... Bom, eu abri a empresa sozinho, abri o CNPJ em 2009, em janeiro de 2010 eu acho que foi o momento que eu marco como início da empresa que eu passei a ter... Eu ainda estava meio sozinho, mas tinha equipe e tinha uma sala. E estava começando a construir o site. Em fevereiro, eu acho que era mais duas pessoas já, o site estava pronto e no final do ano eram sete pessoas. E, sei lá, a empresa conseguiu, eu consegui faturar 240 mil, sendo que é isso, em janeiro do ano eu estava sozinho praticamente, no final do ano, uma coisa que eu nunca esperava. Minha meta era, não, beleza, eu quero fazer um negócio pequenininho aqui, eu quero faturar, bruto, 120 mil, esse ano eu já vou estar feliz. Só que é isso, eu montei uma estrutura que passou a ser maior e eu pensei, beleza, eu vou investir mais nessa estrutura. E aí eu passei a ter, não uma sala, mas três e investi em mais equipamento e tal, passei a ter custos fixos mais altos. E, nesse processo, a empresa começou a dar prejuízo. Começou a dar prejuízo não porque ela estava necessariamente faturando menos, mas porque eu esperava, ela estava sim faturando menos, eu tinha muitos contratos com o governo, tipo 60% do dinheiro que entrou, 60% desses 240 mil veio do governo. Então, com a virada de governo, eu perdi os contratos que eu tinha, eu tinha um contrato com o Ministério da Cultura e um contrato com o MEC. Aí eu perdi os contratos que eu tinha lá, mas eu já tinha, a empresa praticamente foi incubada por esses contratos do governo. Eu já, eu montei uma estrutura. Você já sabia que corria esse risco? Eu montei uma estrutura e banquei essa estrutura no primeiro ano para bancar a empresa no segundo ano. E foi, na verdade, isso que salvou. Eu montei essa estrutura no primeiro ano, foi principalmente a equipe de web, que atendia os projetos internos, que não tinham tanta grana, mas que eu meio que formei a equipe para poder trabalhar para fora no ano seguinte. E aí, janeiro desse ano, tipo, normal, não entrou grana e tal. Dezembro não tinha entrado também, mas tinha dinheiro sobrando. Fevereiro, março, tipo, eu acho que a partir de abril começou a cair, muito. E aí foi curioso, porque aí a equipe enxugou, agora somos quatro pessoas, praticamente metade do que a gente tinha. Eu consegui reestruturar, enxugar os custos, e eu acho que esse mês é o primeiro mês, depois de abril, que vai ser efetivamente rentável na empresa. Mas o que aconteceu entre abril e outubro? A gente está falando aí de maio, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses. Eu descobri que eu estava construindo uma estrutura que não era a estrutura que eu queria construir. Por um lado, é muito legal, porque assim, eu consegui, o objetivo, o meu objetivo de montar a empresa é conseguir autofinanciamento. É não depender de, tipo, necessariamente de um patrocinador ou não depender do governo para financiar meus projetos. Por outro lado, eu percebi que, putz, trabalhando com bootstrapping, trabalhando, tipo, montando a própria estrutura, eu tinha que reinvestir na estrutura, investir nos projetos que a gente tem, que são vários projetos independentes. estava ficando muito estressante, estava muito cansativo, e a gente tinha que trabalhar muito para bancar esses projetos aqui.